Eu entro em campo para fazer a alegria da torcida, mas tem uma coisa que me deixa muito triste, mesmo quando ganho a partida. É ver a torcida brigar, partir para a violência. No futebol você tem que respeitar o adversário, tem que saber ganhar e saber perder. Então vamos acabar com as brigas e fazer o maior time do Brasil, o time da paz. Campanha do Grupo Bandeirantes, em Minas Gerais. Campanha do Grupo Bandeirantes